E não poder olhar O que adianta ter ouvidos E não escutar O que adianta ter um corpo E não se engolir O que adianta ter os olhos E não enxergar Por a sua volta bons aromas E não respirar Que eu sou bem o nome de Deus Ora e morto está Mas o nosso Deus, Ele é diferente Aleluia! Glória! O meu Deus se movimenta ao chão da adoração É muito baixo dentro de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus Quem consegue nele se esconder Se Ele não quiser aparecer Mas eu devo entender Que em meio ao silêncio está E Ele está aqui Tem glória dEle aqui E cheiro dEle aqui Sua resposta é roubo sobre altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixe-o adorar Ele está aqui Tem glória dEle aqui E tem glória dEle aqui Aí tem glória dEle aqui E o que adianta ter os olhos E o que adianta ter os olhos E o que adianta ter os olhos E não me enxergar E a sua volta põe os aromas E não me enxergar Isso que o nome de Deus É em que o Tu está Aleluia! O meu Deus se movimenta ao chão da adoração É muito forte um toque de Suas mãos Inclina Seus ouvidos pra me relacionar O meu Deus Ninguém consegue ter e se esconder Se Ele não quiser aparecer Mas eu devo entender quem vem no alto Se fez deixar E Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é como se eu cantar Que tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Nada tem que cair Profeitas da mentira irem se lembrar E eu reconhecer Terei que reconhecer Que só um Deus Tem um redor que é o céu E eu que igual não há Tem muitas pessoas hoje nessa noite Vamos lá E eu que igual não há Cante! Aleluia! E eu que igual Aleluia! Aleluia! E eu que igual Não há E eu que igual Não há E Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é como se eu cantar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar E Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Tem cheiro de cair E eu que igual E eu que igual não há Que só um Deus Em toda a terra e céu E eu que igual não há Eu potei sua mão nessa noite Potei sua mão nessa noite Potei sua mão na descrição Aleluia!